Presidente András Sanches, é um prazer estar aqui, uma honra, falando a todos os senhores. Gostaria de saudá-los e agradecer a oportunidade. Eu ouvi falarmos de números do futebol mundial e compararmos com os números do nosso futebol. Eu ouvi falar da necessidade do seguro-desemprego para o atleta de futebol, porque é uma categoria diferente, mas ouvi também dizer que não podemos considerar a especificidade da carreira do jogador de futebol. Eu ouvi falar da defesa dos treinadores pela necessidade da profissão que precisamos proteger os treinadores. Precisamos proteger os treinadores, os jogadores, o preparador físico, precisamos proteger o público e quem protege o clube. Hoje, com todas as mudanças que foram feitas na legislação, o clube talvez seja o grande penalizado por tudo isso. Eu não defendo a lei do passe como era antigamente, não a defendo não. Mas gostaria de lembrar que se a lei do passe, como alguns dizem, foi o final da escravidão dos atletas, eu digo que trocamos do senhor do engenho para o feitor, para o capitão do mato, que são os empresários. Os atletas têm a proteção da duração do contrato, e mesmo que ele seja dispensado, ele tem que receber o contrato inteiro. Mesma coisa para o treinador, mesma coisa para todos. Compara-se, na legislação trabalhista, o atleta de futebol profissional, que ganha 100 ou 200 mil reais, com aquele que ganha salário mínimo. Mas a legislação é a mesma. Então, meu prezado amigo Rinaldo Martorelli, é preciso uma certa especificidade, sim. Precisamos tratar os diferentes de uma forma diferenciada. Não dá para esquecermos que a responsabilidade e o compromisso dos clubes tem que ser também analisado e também protegido, como deve ser protegido o atleta de futebol profissional, o treinador de futebol. Todos precisam de uma certa atenção da legislação. Os clubes hoje pagam 5% de toda a sua receita, em troca da desoneração, e eu falo essa desoneração entre aspas, da folha trabalhista. Esses 5% criados em 1975, se eu não me engano, ou algo perto, refletia a realidade de 1975, onde os clubes tinham apenas como receita a bilheteria dos estádios. Isso precisa ser refletido hoje, precisa ser reanalisado hoje, com atenção e com justiça. Porque hoje os clubes estão responsabilizados e muito bem responsabilizados pelo Profute. Uma medida que veio e que é muito bem-vinda, muito bem-vinda pelos clubes. É preciso que haja uma equanimidade que veio pelo Profute, para que os clubes tenham as mesmas responsabilidades em todos os seus setores. É hora dos clubes, sim, pensarem numa administração que não seja mais a administração gerida pela opinião da imprensa, aonde o dirigente se vê forçado a contratar jogadores, custe o que custar, e de forma irresponsável, e de forma que coloque a situação financeira da sua agremiação no ponto em que esteve hoje. Há muito a se evoluir na questão da legislação do futebol brasileiro. Muito a se evoluir. Mas isso tem que ser feito de uma forma a dar a justiça do equilíbrio entre as partes. Quando as partes estão desequilibradas na relação, há uma injustiça social. Hoje o clube gasta, e eu vou citar os números do meu clube, nós gastamos hoje 12 milhões de reais por ano na formação da nossa base. Aí vem o empresário e diz, não, agora eu não quero mais, vou levar o jogador embora. Aí vem o empresário e diz, não, mas 30% é meu. Tem casos de jogador que o clube tem 20%. E os grandes gigolos do futebol brasileiro ficam amealhando por todos. A proteção ao clube precisa vir, principalmente na formação. Os clubes hoje formam seus atletas e estão à mercê da ganância dos empresários. Não é mais possível nós continuarmos neste desequilíbrio. Todos têm. E com justiça, presidente Martorelli, que defender o atleta. Não há dúvida. Mas você não pode defender só o atleta e esquecer também do direito daquele que lhe dá todo mês o salário que tem que ser em dia. Quando eu recebi o clube, no começo deste ano, eu tinha várias folhas de pagamento em atraso. E meu antecessor saiu e pronto. E a mim coube o ônus de colocar todas as folhas em dia. Não há uma legislação que opuna. Não há uma legislação que dê a responsabilidade a cada um pelo seu passado e pelo seu presente. É preciso que a legislação seja feita com equilíbrio. Não adianta se olhar apenas um lado. Não adianta se querer apenas comparar com números da Europa. A nossa realidade é diferente aqui no Brasil. Nós não vivemos na Europa. Nós não temos a Primeira Liga, a Segunda Liga ou a 18ª Liga. Nós temos hoje a Confederação Brasileira de Futebol, as Federações Estaduais e é esse o regime em que nós vivemos no futebol brasileiro. Não adianta simplesmente se querer mudar o formato. Não é mais a Confederação, é a Liga, não é mais esse modelo, é o outro modelo. Se o clube for virar empresa, se o clube deixar de ser clube e ser uma instituição de prática desportiva comercial, isso tem que ser uma opção de cada entidade. Só que com os direitos iguais para ambas as entidades. O que se pede é que uma legislação não seja feita apenas pela pressão de um grupo mais barulhento, e sim com o critério de justiça que atenda tanto ao clube, quanto ao atleta, quanto ao árbitro, quanto ao treinador, quanto ao preparador físico. A igualdade de direitos, a igualdade de responsabilidades de ambas as partes, ou de todas as partes, tem que ser respeitada. Se o clube não paga o jogador, o clube é punido. Se o jogador não joga, ele é punido. A desídia é punida? Não, não é. Não há como comprovar. E eu concordo que não há como comprovar. Mas é uma realidade. Se o treinador é bom, ele tem que ser respeitado. Mas se ele comete erros, há possibilidade de uma punição? Não, não há. Eu tenho que engolí-lo até o fim do contrato. Se ele abandona a sua função, como alguns casos ocorreram esse ano, se eu cobro a multa dele, eu sou desalmado, desnaturado, que estou cobrando do pobre treinador. Aí de mim, se eu não pagar a rescisão correta dele. Se eu não pagar a rescisão correta do treinador hoje, na minha federação, eu sou, inclusive, sujeito a punições severas. E não poder sequer contratar outro treinador. Nós queremos os direitos, sim. Não fugimos das responsabilidades, não. Mas queremos o equilíbrio das leis. Para que não se superproteja uma das partes em detrimento das outras. O que eu peço aos senhores, neste momento, é que se estude a legislação desportiva desde os contratos de formação, porque o contrato de formação... Presidente, eu não vou me estender tanto quanto o Marco Aurélio, não pode ficar sossegado. Nós temos que respeitar, desde os contratos de formação, até o profissional em seu último estágio. É só isso que eu gostaria de colocar aos senhores e pedir que essa legislação seja feita com equilíbrio entre todas as partes e não apenas no clamor dos mais barulhentos. Muito obrigado. Parabéns, presidente. Realmente, o que eu disse, se fizerem as leis no futebol que fizeram no país, nós seríamos um país de primeiro mundo. Daqui a uns anos, vocês podem ter certeza, com essas leis que estão se impondo no Profute e outras coisas que virão, dificilmente nós vamos ter dirigentes de futebol, num clube de futebol. Eu, pelo menos, já não serei mais. Até porque se morre uma pessoa a mil metros do estádio, o presidente é responsável. Se o cara quebra o dente do estádio, o presidente é responsável. Se o cara cair do banheiro ou quebra a perna, o presidente é responsável. Tudo, o dirigente é punido. O prefeito, o governador pode atrasar salário, não paga salário, ninguém vai preso. O dirigente de futebol é excluído. Se o clube cai para a segunda divisão, e assim vamos tocando a vida. Veio aqui duas perguntas, uma para mim, e depois eu passo para o Ricardo, a outra pergunta para o Ricardo. Para mim é, já que ele fez uma brincadeira comigo ontem de sem graça, vou fazer também com o Juca, que furo. A pergunta é do Clive Clemente. Parabéns pelo campeonato do Corinthians, faço agora uma provocação. Bela provocação que ele faz. O jornalista Juca, que furo, que ele erra todos os furos dele, afirma que os ganhos do Profute foram poucos por causa da bancada da bola. Comente. Bom, eu vou ser muito simples. Eu entendo que todo o segmento da sociedade tem sua pressão, seu lobby, a bola não deixa de ter também. Não me considero parlamentar da bola, pelo contrário, porque algumas coisas eu soltar é mais crítico. Mas tudo que o Juca, que furo, falar bem, você se preocupe. Tudo que ele falar mal, você continua para frente, você está no caminho certo. Obrigado. Agora a palavra, pergunta do Sr. Clive Clemente também, para o Ricardo Borges Martins. O bom senso do futebol clube está muito confiante na nova lei de responsabilidade fiscal do futebol brasileiro, o Profute. Pode explicar por quê? Tá bom. Vou explicar primeiro o que é o Profute. Não sei se, embora o público seja um público muito interessado no tema, se todos sabem do que se trata. É um projeto de lei que se formou a partir de uma MP, redigida pelo Executivo, MP671, que refinancia a dívida dos clubes e, como contrapartida, cobra dos clubes uma série de padrões, de parâmetros de gestão e também de governança, assim como estende tais contrapartidas às federações e à CBF. Eu não sei se eu colocaria que o bom senso está muito confiante. Nós trabalhamos por quase dois anos para que esse projeto fosse, de fato, aprovado e porque acreditávamos não só que os clubes, de fato, precisavam de um refinanciamento, mas também porque acreditávamos que esse refinanciamento deveria ser concedido apenas se os clubes conseguissem sanar os seus problemas que originam tais dívidas. A nossa proposta inicial foi muito mudada, o que é natural e o que é de se esperar, uma vez que ela veio primeiramente aqui ao Congresso, na Câmara, foi amplamente discutida, depois subiu ao Executivo, desceu para cá de novo e foi muito debatida. Alguns pontos pelos quais nós batalhávamos muito não entraram, principalmente a questão de voto dos atletas dentro da confederação. Foi garantido, pelo menos, a participação dos atletas dentro das entidades, mas o voto efetivo dos atletas, assim como acontece, por exemplo, nos Estados Unidos, e desculpa aqui fazer o direito comparado, mas é muito difícil falar em parâmetros de evolução dentro do futebol quando a gente vê o setor muito mais desenvolvido em outros países que não são necessariamente mais desenvolvidos ou de economia mais forte do que o Brasil. Então, a referência fica sempre evidente, tanto porque esses países costumam tomar os nossos principais talentos. Então, não sei se é uma questão necessariamente de muita confiança, mas de a gente ter trabalhado muito por isso e continuar trabalhando para que efetivamente a lei seja cumprida. A presidente Dilma, no nosso primeiro encontro com ela, disse a seguinte frase, eu sei que dá trabalho aprovar leis no país, mas o trabalho real começa apenas uma vez que a lei é aprovada. E a gente está nessa fase de garantir que o Profute seja efetivamente cumprido. Obrigado, Ricardo. Deixar bem claro o Juca Kifuro aí, foi porque ontem ele fez uma piadinha comigo que o Macri é ex-presidente do Boca Júnior e foi presidente eleito da Argentina. Ele falou, já pensou o Andrés Sancho, presidente do Brasil? Com certeza eu teria muito mais respeito pelos seres humanos que ele. Uma pergunta para o senhor Modesto, do Carlos Alberto Silva. Sr. Modesto, sua coragem é exemplar. Como fazer para limitar o papel dos empresários no futebol? Que tal proibir a saída de jovens para o exterior e limitar a idade para 25 anos? Você proibir o direito do cidadão, o direito de ir e vir é muito complicado. O direito dele morar aonde ele quer é complicado. Você só proíbe isso ou você só consegue isso se você melhorar as condições dele aqui no Brasil. Não adianta a gente querer vir com leis mágicas para resolver problemas que não são resolvidos por lei e sim com o crescimento da nação. Agora, o grande problema é que o empresário, hoje, no futebol, ele veio para enganar o atleta. Por exemplo, nós sabemos que o atleta menor de 18 anos, ele não pode assinar um contrato de gestão de carreira com o empresário. Mas o atleta não sabe disso. O atleta é enganado e é comprado por apitos e colares, como era no Brasil colônia os silvícolas desta terra. Uma casa para o pai, um carro para ele, garotas de programa, etc, etc, etc. Essa é a realidade. Festas e até, algumas vezes, entorpecentes. Essa é a realidade, é a realidade que está aí e os clubes não podem afastar esses cidadãos de dentro dos seus centros de treinamento. É um trabalho que precisa ser realizado e fiscalizado muito de perto pelo clube. Nós estamos criando, no Santos, um departamento de gerenciamento de carreira para todos os atletas que chegarem. Os atletas menores de idade, principalmente. Para substituir esse desserviço que os tais empresários, que os tais igolos fazem com esses atletas. É muito difícil, por lei, acabarmos com a prostituição, acabarmos com os vigolos das mulheres. Mas, talvez seja mais fácil a gente educar esses jovens atletas, formar esses jovens atletas, para que eles conheçam os seus direitos, saibam o que fazer, ter psicólogos, assistentes sociais, economistas que orientem ele na aplicação de dinheiro, dar uma educação e suprir uma carência familiar, talvez a gente possa, com isso, afastar esses maus educadores, esses deseducadores do futebol brasileiro. A lei, ou proibir a saída, acho que não é o caso. Proibir que eles tenham porcentagem dos atletas, já está proibido. E eles procuram saídas. Talvez se precise apertar mais e fechar mais o cerco. Não sei se o lobby desse pessoal vai permitir. Agora eu passo a palavra para a Sandra, para fazer as outras perguntas. Eu vou fazer logo todas as perguntas, algumas são direcionadas, outras são para todos na mesa. Do Iago de Lima Rocha, da Universidade Católica, para o Sr. Rinaldo Martorelli. Por que você não é a favor da intervenção do CREF no meio do futebol? E por que, na sua visão, os ex-atletas, tendo uma vivência na prática e não teórica, podem ser técnicos? Outra pergunta. Do Guilherme Carvalho, da Social Play, para o deputado André Sanches. No que diz respeito à premiação em dinheiro, ser campeão brasileiro, é o suficiente para manter um elenco de peso? Da Camila Barros, a Educação Física, para o Sr. José Mário. Sr. José Mário, em sua fala, você diz que não é preciso o treinador ser formado em Educação Física. Me diga quais parâmetros ele vai utilizar para treinar essa equipe? Suas experiências? Isso é o suficiente? Será que o treinador não precisa, também, compreender, além da parte tática, os aspectos fisiológicos, psicológicos, entre outros, que se passa com seus atletas? Do Pedro Henrique Lima, da Universidade Católica de Brasília, para todos da mesa. Tendo em vista que o esporte está cada vez mais profissionalizado no Brasil, por que as equipes, com receita altíssima, insistem em serem associações ao invés de empresas? Do Diego Ícaro, do Ceará, da Universidade Católica de Brasília, também, para todos da mesa. Sabendo que a vida útil de um jogador de futebol é considerada, no máximo, até os 40 anos, que projetos podemos desenvolver para uma aposentadoria segura e um envelhecimento saudável para esse ex-atleta em relação à reinserção no mercado de trabalho? São essas perguntas. Começa o presidente Zé Mário, já começa daí lá, da direita para a esquerda. Eu não sou contra ninguém que queira estudar e ser treinador de futebol, mas não pode ser uma obrigação ser professor de educação física. Até porque, quantas horas, aulas de futebol tem as universidades do Brasil? 40 horas, aula, máximo. Sabe um jogador com 10 anos de carreira, ele já tem pela frente 14.400 horas de aula. Ele tem 14.400 horas de futebol. E um professor de educação física tem 40 horas, acho que pode ser professor de educação física só. É claro que, no Brasil, nenhum treinador trabalha sozinho. Ele sempre vai ter um professor de educação física do lado. Um professor de educação física, um preparador físico. Então, pelo menos... Então, é extremamente impossível obrigar que o treinador seja professor de educação física. Eu sou professor de educação física e nunca me meti com o meu preparador físico. Eu sempre escolho o melhor, aquilo que eu acho que, no momento, pode me ajudar. Agora, é muita pretensão o CREF querer que todo treinador seja professor de educação física. Eu não estou de acordo nisso de jeito nenhum. Posso, presidente? Primeiro, eu queria dizer ao presidente Modesto Roma que nós estamos exatamente na mesma linha. Exatamente. Eu aqui falei em unidade, falei em fortalecimento de clube, que o fortalecimento do clube é a saída para que o atleta possa ter bom emprego. Então, a gente está exatamente na mesma linha. E com relação à especificidade, eu disse também que a lei não pode querer suprimir direitos, que as especificidades vão se resolver no convênio coletivo de trabalho. Com a experiência internacional que a gente tem. Então, nós não falamos nada diferente. Quando levanta a questão do CREF, eu acho que tem um, não sei, o pessoal, os professores de educação física, se sentem atingidos, mas, de uma forma, eles não entendem a questão. Eu também fiz educação física. O que a gente quer, exatamente, eu vou reiterar aqui o que o Zé falou. O Zé falou, tem que ter alguém que conheça da parte técnica, com auxílio de quem foi para a universidade. É lógico que a gente sempre estimula que o ex-atleta vá se preparar. Lógico. Evidente. Mas não dá, simplesmente, para o CREF, através de uma resolução, porque aí tem uma questão técnica de direito. Uma questão técnica de direito. Uma entidade não pode, simplesmente, querer impedir um trabalhador. Porque o que qualifica uma profissão é uma lei federal. Uma resolução do CONFEF e do CREF não pode, não pode fazer isso. Então, a nossa discussão é essa. E eu tentei fazer acordo em São Paulo com o CREF, lá com o Neumanto, vários anos. Para a gente criar cursos e preparar melhor os nossos ex-atletas. A gente não é contra o CREF, pelo amor de Deus. A gente só quer que a coisa siga de uma forma, que haja, os dois profissionais atuando de uma forma tranquila e legal. Com relação à aposentadoria, eu também falei aqui, tem uma discussão. Eu já falei aqui. É uma categoria que requer aí muita inteligência para construir uma segurança social para a pós-carreira. E a gente está trabalhando nisso. Não é fácil, mas a gente está trabalhando nisso. Hoje, o ambiente político nem permite, mas a gente está trabalhando nisso. E com relação ao clube-empresa, é legal a responsabilidade, mas tem empresa que quebrou, tem um monte de empresa que quebrou. Então, não é esse o foco principal. O que a gente quer é o respeito aos acordos, respeito aos contratos, pura e simplesmente. Falava o seu presidente Modesto Ron, que está nervoso hoje já, porque quarta-feira tem decisão. Não, realmente não dá para ficar nervoso, porque quando a gente assume uma função, dentro de um clube de futebol, a gente precisa, de certa forma, deixar a paixão pela razão. E talvez, até por aí, metendo a obedeira o torto na questão dos profissionais, eu pessoalmente sou contra que um curso determine uma profissão obrigatoriamente sempre. Se assim fosse, o amigo aqui do presidente Andrés não poderia ser jornalista, porque ele é cientista social e não jornalista. Mas eu defendo que, para ser jornalista, eu sou jornalista, com curso de formação de jornalista, eu não precisaria ter o meu curso para exercer a profissão de informar. Hoje, com a internet, todos somos jornalistas, né? Todos informamos e desinformamos. Mas, então, eu não entendo também que essa exigência de que o treinador tenha que ter um curso específico desse ou daquele. Eu acho que ele tem que ter competência. E a competência, ele demonstra no seu trabalho, no seu dia a dia. E vai ser melhor ou pior. Quanto à questão do clube empresa, ou do futebol ser gerido por empresa, eu aqui, eu defendo, primeiro, uma questão cultural. É muito complicado você mudar a cultura, a forma como a coisa veio caminhando. Sempre, os esportes no Brasil foram feitos em clubes. Não adianta você querer mudar o esporte para a escola, para a universidade, porque o esporte foi feito sempre aqui em clubes. Mudar esses clubes para a empresa. O meu clube, por exemplo, tem 60 mil sócios. Como é que esses 60 mil sócios viram acionistas dessa empresa? Qual é o mecanismo para que isso funcione, sem ferir os direitos de cada um deles? É complicado. Então, culturalmente, a gente tem no Brasil o futebol sendo administrado por clubes. Agora, acho que tem algumas coisas, e também nessa responsabilidade que os dirigentes têm, algumas coisas eles passam também a ter direitos, e não apenas os deveres como ele tem hoje. Hoje, o dirigente de futebol, o dirigente de um clube de futebol, ele não é remunerado. O tempo que o André foi presidente do Corinthians, ele não recebeu do Corinthians nada. Eu, como presidente do Santos, eu não recebo nada do Santos. Então, fazemos isso simplesmente numa fase da vida que podemos não trabalhar, não dedicar o nosso tempo para o nosso sustento. Isso tem que mudar. Porque, na hora que você dá responsabilidades, você tem que dar direitos também. Não adianta você só dar responsabilidades. Tem que dar direitos, cobrar, e a questão de se transformar o clube numa empresa, acho que é sonho de uma noite de verão, acho que se você for fazer isso, você vai prejudicar a coletividade daquele clube. E aí, você não pode tirar os direitos de quem os tem. Então, você tem que respeitar os sócios do clube para que você possa fazer essa mudança. E não acho que a questão de ser clube ou de ser empresa seja fundamental. O que eu acho que é fundamental é ter uma gestão consciente, uma gestão profissionalizada para tocar isso. E não a forma societária de quem gere o futebol. Obrigado para as suas apoderações finais. Bom, então, para colocar a nossa posição, a posição do Bom Seis com relação ao clube empresa, é claro que a gente não defende a obrigatoriedade de transição. O que a gente defendeu ao longo do Profute foi a criação de um incentivo para que aqueles clubes que quisessem, fizessem a transição. A transição não significa, não tem um caminho só. É possível fazer a transição de diversas formas. O clube se mantém como uma associação, mas é possível a criação de uma empresa que cuidaria do futebol. Lembrar que a formação do esporte mundial, embora os Estados Unidos divirjam um pouco disso, porque o esporte está muito vinculado à universidade, é de fato formada nos clubes. Se nós analisarmos toda a Europa Ocidental e mesmo Oriental, os clubes têm uma força muito grande na formação, não só dos atletas, mas de cidadãos que praticam ali o esporte. E em todos esses países houve, em determinado momento da história, em geral e justamente em função das dívidas dos clubes com o governo, um momento em que o próprio governo colocou, criou a oportunidade dos clubes fazerem a transição. A transição não foi natural, ela também foi artificial, de certa forma, porque o governo e todos os governos dessas principais ligas tiveram um papel significativo nessa transição. Só tenho mais uma pergunta aqui, presidente Modesto, mas antes disso, o Barcelona, que é exemplo, aí se vendeu Camp Nou, vendeu Centenamento, vendeu Messi, Neymar, todos os jogos do Cristianos, não paga a dívida que tem. O Barcelona não é clube, hein, senhor presidente? Tá bom, o Chelsea é igual, o Chelsea fechou com o prejuízo de 100 milhões de euros no ano passado. O Chelsea fechou com 100 milhões de euros. O Chelsea fechou com 100 milhões de euros. É, e o Manchester City é bom. O Manchester City é bom. Em termos de endividamento? Não, não, o endividamento não fechou com um déficit. O clube de futebol não é banco. Uma empresa também fecha com déficit? Então, mas o Profute proíbe de ter déficit. Não, não proíbe de ter déficit. Lógico que proíbe. Lógico que proíbe. Ele reduz a capacidade de déficit. Tem lá uma série de exceções. Eu rezo e torço, se um dia eu bater a cabeça e voltar a ser presidente do Curitiba de novo, eu vou te contratar para você digerir o Corinthians. Aí você vai ver como é que toca. Se eu te mostrar que pode ter déficit, você me contrata? Não pode ter no Profute, não tem no Profute, não pode ter déficit. Depois de dois anos tem que zerar o déficit. Quando que começa o controle? Sei lá, 17, 18. E quando começa com qual percentual? E termina no 5%. Bom, vamos lá com a presidente. Tem que dar lucro, é banco. O clube de futebol agora é banco. É, isso mesmo. Carlos Alberto de Souza, da Associação Galícia e tal, tal. Se o futebol masculino está desse jeito, o que sobrará para o futebol feminino, presidente? O senhor sabe o que eu penso no futebol feminino, não é bom nem falar aqui. Infelizmente, você é muito machista, André. E só uma pergunta antes da minha resposta. Qual é a vantagem de ser uma empresa e não um clube? Tem alguma? Qual? Eu gostaria que eles respondessem, por favor. Não, não. Qual é a vantagem? Qual é a vantagem de ser uma empresa? A questão, a questão, a questão, a questão, a questão trabalhista não muda em absolutamente nada. As responsabilidades são idênticas, sendo uma empresa ou sendo um clube. Não há nenhuma mudança quanto a isso. Não tem nenhuma vantagem quanto a isso. Se é essa a questão trabalhista. Mas vamos falar do futebol feminino, que agora eu tenho cinco horas para falar desse assunto ou não? Bom, é muito difícil gerir futebol feminino. Eu faço gerência, eu pessoalmente faço gerência de futebol feminino há muitos anos. Eu sei que o Andrés não gosta, e eu respeito a opinião dele, mas é uma opinião preconceituosa. Dizer que o futebol feminino e o futebol masculino é a mesma coisa, é claro que não. Como também não é a natação masculina e feminina, o basquete masculino e feminino, o vôlei masculino e feminino. Eu acho que a gente tem que entender que há uma diferença entre um homem e uma mulher. Eu entendo que há essa diferença. Agora, o meu clube tem futebol feminino. O meu clube incentiva o futebol feminino. As minhas atletas de futebol feminino são todas atletas profissionais. Com carteira assinada, com registro na CBF, como atletas profissionais de futebol. E só o meu clube tem isso. Elas ganham décimo terceiro, elas ganham férias, elas têm fundo de garantia e tudo mais. Mais ou menos. A seleção permanente, um grande erro da CBF, porque a grande desculpa é que faria uma seleção permanente para que as atletas não fossem para fora e com toda a seleção permanente, oito atletas da seleção permanente saíram para fora do Brasil. Claro que tem o direito de ir e vir, só que a justificativa para criar a seleção feminina caiu por terra. Acho que seleção tem que pegar atletas em clube e não a CBF virar um clube de futebol, porque senão vai ser complicado daqui para frente ela contratar os atletas do masculino também para fazer uma seleção permanente. Presidente, não sou preconceituoso, pelo contrário, eu fui um dos primeiros a fazer time feminino, nós vamos montar time feminino no Curis esse ano, vamos registrar, vamos pagar tudo e depois vamos esperar os processos que vêm, tanto do feminino como do profissional. Tem jogador do bom senso aí que pede hora extra, adicional noturno, ticket de hotel, ticket de telefone celular, porque ele ligava, estava em concentração. Então, é um risco que nós corremos no profissional e voltaremos a correr no feminino, mas o Curis está montando um time, e modéstia à parte, presidente, mais forte que o seu. Agora, para considerações... Eu já perdi de você. Não tinha time feminino, presidente. Eu tinha técnico antes. Vai ficar bravo. Agora, para finalizações finais, o deputado Afonso Ramos. Bom, dado o adiantado da hora, eu acho que o objetivo é... Já chegou uma pergunta, mas eu acho que nós depois respondemos na sequência, até pela questão do horário. Nós vamos mencioná-la e depois, para quem for encaminhada, nós vamos responder. Eu queria dizer do sentimento de agradecimento aos nossos painelistas, dizer do sentimento também de quem participou e está participando com as perguntas, com o contraponto, com a discussão em relação a ideias e visões diferentes. Isso é importante, porque esse é o ponto importante desse debate. Agradecer a condição do deputado André Sanches, que preside a comissão especial. Mencionar também o Rogério Marinho, deputado, se puder levantar para o pessoal lhe conhecer, não sei quem ainda não lhe conhece, o nosso relator da comissão especial, que trata da questão ou das questões legislativas, que em meados de abril, maio, estará apresentando um relatório sobre o que está sendo já com o senso de entendimento em termos legislativos. É importante que tenha agora, inclusive, uma das relatorias desta subcomissão permanente, o deputado André Sanches, que é o relator, como foi criada uma comissão especial, inclusive nós estamos na primeira vice-presidência, esse tema vem sendo debatido e o que for possível, em termos de legislação e que houver entendimento, naturalmente que esta comissão especial, aqui da Câmara Federal, terá competência para fazer o encaminhamento. Então, até abril, maio, consequentemente, sob a liderança do Sanches como presidente e do deputado Rogério Marinho, nós vamos ter a condução, exatamente, sobre temas que são pertinentes e competem ações legislativas que possam estar maduras. Então, eu gostaria de pedir uma salva de palmas ao nosso palestrante, pela qualidade, pelo conteúdo e pela sua disposição de estar aqui conosco. Estamos, então, encerrando esse primeiro painel, que nós chamamos de primeiro tempo. Chamamos de intervalo, mas nós não vamos parar, só vou fazer um breve comentário e já montar o segundo tempo, que é o nosso segundo painel, que vai versar sobre as questões da formação, categorias de base com esse conceito. Então, eu queria, né, desfazendo a mesa, agradecer a todos. O deputado Hélio... Não. Oi? Hélio, não. Irã, Gonçalo. O Irã. O Irã chegou? Está bem. Então, eu gostaria que o Irã, inclusive, viesse aqui. Gostaria de pegar aqui o microfone, o telefone para mim. Vou montar a mesa, então, deputado. Vou montar? Posso desfazer essa mesa. Obrigada. Dando prosseguimento ao Fórum Legislativo do Futebol, iniciaremos a apresentação das relatorias da Subcomissão Permanente do Futebol. A questão de calendário... A bolsa, você não... A salinha, a gente se sentou... Não, 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 não. Obrigada. Obrigado. Para dar início às apresentações, convido para sentar-se à mesa a sua excelência, o senhor deputado Afonso Rã, presidente da Subcomissão Permanente do Futebol e moderador desta mesa. A sua excelência, o senhor deputado Irã Gonçalves, que apresentará seu relatório sobre o legado dos estádios e arenas. Nós só queremos a atenção de todos, na verdade nós chamamos de intervalo, mas é o tempo entre um painel e outro. Eu queria só destacar e dar conhecimento a todos os ilustres convidados e participantes desse, que é o primeiro fórum do futebol, que nós constituímos através desta Subcomissão Permanente do Futebol. Nós, além de termos a vice-presidência também do deputado Hélio Leite, nós temos as cinco relatorias que nós constituímos os cinco eixos estruturantes desta primeira fase de atuação da Subcomissão Permanente do Futebol. O André Sanches, como eu comentei, na legislação trabalhista, tributária e previdenciária, e agora uma comissão especial, ele, como eu comentei ao finalizar aqui, de que estamos exatamente com a relatoria trabalhando junto à comissão especial. O deputado José Rocha, que trata da relatoria da formação de atletas. O deputado Roberto Góes, que é o relator para a segurança, os temas de segurança nos estádios. O deputado Marcelo Aro, que já fez, inclusive, cinco audiências no Brasil relacionadas ao calendário e à organização do futebol. A deputada Flávia Moraes, na questão do futebol feminino. E o deputado Irã Gonçalves, que está aqui conosco e que vai fazer a sua exposição. E eu gostaria de pedir a presença, mais uma vez, de todos, a atenção de todos. O deputado Irã Gonçalves está tratando em relação aos legados dos estádios e arenas. Então, eu gostaria de passar a palavra, franquear a palavra ao deputado Irã. Bom dia, senhoras e senhores, atletas, dirigentes, enfim, toda a plateia aqui presente. Presidente, eu queria, inicialmente, lhe dar os parabéns pela condução dos trabalhos, pela dinâmica com que o senhor organizou esse fórum e parabenizar a todos aqueles que me antecederam aqui e que, certamente, entendem mais de futebol do que eu. Porque eu sou um jogador frustrado. Eu decidi ser médico e a minha profissão de médico se tornou incompatível com a atividade de atleta de futebol. Mas, eu também quero fazer uma referência aqui, que o nosso ministro, ele fez uma saudação ao Vitória e esqueceu de fazer uma saudação ao meu querido Botafogo, que é campeão da Série B. Então, o que me coube... Só um minutinho, gostaria, com a permissão, com delicadeza, eu gostaria de pedir aos que estão ao lado, para que nós pudéssemos dar atenção à fala do deputado Irã, com a permissão de todos vocês, com a atenção. Obrigado. Presidente, é... Obrigado. Obrigado.